Diz que está enquebrando Que não derrama pranto Porque tudo é alucinação Diz que logo ela acorda E já tá dando a hora de acabar Com essa confusão Fala que essa dormência Ora tem decadência Que é imunizada pela fé Não tem medo de sonho Que seu nego risonho Não demora Estará de pé Não quer consolo ou abraço Nem oração, nem compasso Que fale sobre o pedaço Que ele deve ter Do céu Não vem falar de velório Nem discurso afalatório De bode expiatório Preto, polícia e eu Morreu Morreu Não dá pra esconder Manda ela acordar Morreu Grita pra ela sabe Ô favela vale Manda ela acordar Não quer consolo ou abraço Nem oração, nem compasso Que fale sobre o pedaço Que ele deve ter Do céu Não vem falar de velório Nem discurso afalatório De bode expiatório Preto, polícia e eu Morreu Morreu Não dá pra esconder Manda ela acordar Morreu Grita pra ela saber Ô favela vale Manda ela acordar 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 A CIDADE NO BRASIL